A CIDADE NO BRASIL Vamos conhecer, visitar o Egito, os caminhos de Moisés e depois os caminhos de Jesus. Junte-se a nós nessa viagem que durará aproximadamente 14 dias e você estará realizando um roteiro espiritual importantíssimo para você, para a sua história pessoal, para a sua vida, para o seu passado, presente e futuro. Será uma viagem inesquecível, onde estaremos todos juntos, explicando cada região. Será um roteiro judaico, cristão ou espírita, onde teremos o doutor Adão Nonato fazendo as suas conferências em Esperanto. Eu estarei traduzindo o hebraico para o português e nós ainda teremos um guia que também falará português para nós. Então vai ser uma viagem muito importante, onde todos teremos a felicidade de irmanados e juntos, visitar a terra de Moisés e a terra de Jesus, desde Eilat, então o sul de Israel, até o norte, lá na Galiléia, na Alta Galiléia. Nós vamos reafirmar este convite, dizendo a você que entre em contato com o e-mail rwturismo.com.br Peça informações lá à nossa Wanda e ela lhe dará todas as informações acerca de valores, formas de pagamento, tudo o que seja necessário para que você esteja conosco nesta viagem. Venha conosco que você não se arrependerá. Com certeza guardará em seu coração tantas mensagens geográficas, judaico-cristãs de que será portador após o fim desta viagem. Nós temos aqui o e-mail do nosso querido irmão Luiz Eduardo Amorim, Ramos, ele é da Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Ele colocou um e-mail aqui, muito interessante, um deles assim, Severino, meu camarada, faça a gentileza de esclarecer uma dúvida. Uma psicografia feita pelo médio em sua residência deve ser levada e lida em uma reunião mediúnica no centro espírita? Servir como orientação para o centro? Ou somente psicografia feita nas reuniões dentro do centro deve ser orientativa? Qual o seu parecer? Saudações fraternas, Luiz Eduardo. Eduardo, é o seguinte, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de colocação, porque você sabe que nós temos um centro, um local onde devem se reunir as pessoas, onde ali devem ser feitos todos os trabalhos espirituais. As mensagens que sejam para um grupo têm que vir no meio do grupo, para evitar o personalismo, para evitar exatamente que alguém seja superior a um grupo que é inferior. A doutrina espírita é coisa muito séria e a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito... É uma pergunta que você me faz, que eu acho muito difícil, mas muito importante, porque, em princípio, eu gostaria de colocar só uma coisa, eu vou ser. O próprio Chico recomendava que não se deve aplicar passe nas casas. A gente não deve criar o personalismo de trazer as pessoas para a nossa casa e aplicar passe ali. Os passes devem ser aplicados no centro, porque ali existe um ambiente, uma atmosfera espiritual propícia para isso. Então, não é justo nem normal que eu, por exemplo, sou um cirurgião, que eu faça minhas cirurgias debaixo de uma árvore, no meio da rua. Eu jamais renderei tão bem numa cirurgia em que eu não esteja totalmente aparelhado para ela. Eu posso ser o melhor cirurgião do mundo, mas se eu não tiver um ambiente, uma sala cirúrgica apropriada, esterilizada, um instrumental afiado, propício e adequado, a minha cirurgia não vai sair boa. A mediunidade também é assim. A mensagem mediúnica deve vir no grupo. Deve ser onde está todo o grupo reunido, ali existe todo um aparato, todo um preparo, todo um grupo espiritual de dirigente, de assistente, para que a mensagem venha boa, para que ela seja recebida com propriedade para todo o grupo. Você pode ver um programa desse, por exemplo, eu não posso fazer em qualquer lugar. Aqui nós estamos num ambiente onde tem um câmera, outro câmera, luzes, um ambiente especial, som adequado, uma iluminação com contraste perfeito para que vocês recebam uma imagem boa, um som bom para poder você ouvir o que nós estamos informando. Então, é necessário todo um aparato. Como você coloca aqui, uma psicografia feita por um médium em sua residência sozinho, eu preciso saber que médium seria esse para poder a gente, a luz da doutrina, aqui não vai nada pessoal. Mas eu estou lhe falando, eu tenho um grupo onde nós fazemos estudo mediúnico e a gente, se você lê a, a, se você lê no domínio da mediunidade de André Luiz, o capítulo terceiro, quando ele fala de equipagem mediúnica, você vai ver muito bem o que eu estou lhe dizendo. O grupo, cada um tem um papel, cada um tem uma tarefa, cada um tem um nível, cada um tem uma evolução, cada um tem uma contribuição espiritual compatível com a sua faculdade mediúnica, com a sua elevação e com o seu conhecimento e com a sua moral, sobretudo com a sua moral. Eu não acredito que seja recomendável essa colocação que você faz aqui. Eu não sei a quem você se refere, mas eu oriento este médium que faz essa psicografia, faça na casa espírita, faça na frente de todos, faça com a assistência de um dirigente e de um grupo de médium que esteja vibrando em favor daquela mensagem para que ela venha da melhor forma possível dentro de um ambiente de humildade, compreensão, amor e fraternidade. Nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida retornaremos. Até já.